Família mora em Chapecó e tem um sítio na área mais agrícola. Todo dia, de manhã, final da tarde, os proprietários vão até o local para levar os alimentos ao gado, que eles mantêm lá no sítio. E chega um dia, ele vai lá alimentar o bichinho, o boizinho, cadê o boi? Não estava mais. Tinha furtado o boi. O Diego Antunes traz a informação do que aconteceu, porque a polícia encontrou quem havia levado o boizinho que foi abatido. Foi carneado, já estava sendo transportado dentro de um carro. A informação contigo, ô Diego. Olá a todos que acompanham a programação do Cidade Alerta. Entre as ocorrências de destaque do Grande Oeste Catarinense, destacamos um crime de abjeato, furto de gado, seguido de que esse animal acaba sendo carneado. Sobre esse assunto, a gente vai conversar nesse momento com o sargento do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui em Chapecó, sargento Rifan. Sargento, uma ocorrência que não é muito comum, mas aconteceu aqui em Chapecó. No primeiro momento, uma suspeita de um carro furtado, mas depois configurou-se esse crime. Exatamente, Diego. Nós fomos verificar, então, logo na primeira hora da manhã de ontem, uma denúncia de um veículo abandonado, estava aberto. Chegando no local, nós verificamos uma grande quantidade de carne no porta-malas, tentamos verificar se esse veículo tinha registro de furto, não possuía. Falamos com o antigo proprietário, disse que já havia vendido. Nós estávamos, então, fazendo os procedimentos para recolher esse veículo, esse material. Quando chegaram ao local, dois indivíduos, um de 17 e outro de 19 anos, com 1 litro de gasolina, relataram que ficaram sem combustível e que essa carne teria um ganho, então, de um parente que mora no interior. Mas os policiais, com experiência, já não acreditaram nessa história. Começaram a procurar, então, por indícios, né, por informações junto à central, se haveria algum crime de furto de gado, alguma situação assim. Logo depois, chegou, então, a informação de restos de um animal que haviam sido deixados na região do bairro FAP, na zona rural. E os policiais foram, então, verificar essa situação, juntando todas essas informações. O adolescente acabou confessando, então, juntamente com o homem de 19 anos, que realmente eles teriam ido lá durante a noite, teriam matado esse animal, abandonado os restos lá no chão e estariam levando, então, essa carne. Os dois foram levados, então, para a delegacia. A vigilância sanitária foi acionada para dar destinação àquela carne, que seria imprópria para o consumo, então, já que não se sabe, né, como que foi abatido e tudo mais. Foi levado todos para a delegacia. O maior, então, ainda encontra-se preso, deve passar por audiência de custódia. Fazemos, então, várias rondas, diversas abordagens na região do interior para evitar que esse tipo de crime aconteça, né. Ele não é um crime de furto, assim, tão comum, comparando-se com furto em residência, por exemplo, mas é um crime que causa grande revolta, né, e comoção pela forma como ele é praticado. Sabemos que todos os dias são abatidos, né, animais em abatedores, enfim, tudo mais. Mas essa forma com que eles fazem lá aparenta ser um pouco mais violenta. Eles abandonam as partes do animal, não se sabe nem em que condições que fazem isso. Então, é um crime que revolta bastante. A polícia militar está atenta nisso daí, está fazendo várias rondas, várias abordagens para tentar, né. Já é pouco, mas nós queremos que ele não cresça e, se possível, diminuir bastante. Ok, obrigado pelas informações. Sagito Rifando, 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó, falando sobre esse crime de abjeato. Esse animal, ele estava em uma chácara no interior aqui do município. Os proprietários moram na cidade, iam só para tratar o animal, voltavam ao final do dia. Infelizmente, agora o proprietário vai arcar com esse prejuízo. Essa é uma das principais ocorrências do Grande Oeste Catarinense nas últimas horas. Eu volto ao estúdio do Cidade Alerta, Santa Catarina.